O assédio é muito grande? É muito grande, viu? Mas pelas redes sociais ou pessoalmente também? Pessoalmente, pelas redes sociais, nos shows. O que as mulheres já fizeram de loucura? Alguma fã fez de loucura assim por você? De fazer, não fez muita coisa não. Mas de chegar pra me dizer assim, chegar na minha cara e... Disseram o quê? Conta pra mim. Ah, eu não vou contar não, viu? Coisas indecentes. Conta, aqui todo mundo vai gostar de escutar. Bastante indecentes, cara. Conta pra gente. Eu prefiro não comentar. Chama você pra namorar, essas coisas? Essas coisas aí. Vocês entendem aí. Meninas, vocês estão muito assanhadinhas. Olha aí. Realmente, viu? As mulheres hoje em dia... Acho que antigamente era mais os homens, mas hoje as mulheres são... Bastante decididas. Eu sou bastante tímido. Ainda tô... Mas eu sempre fui, eu acho que esse jeito de ser... Eu não vou perder muito, não. A timidez. Também você gosta... É, quando eu tô no palco, eu me solto muito mais, né? Como é que é? É um segredo, né? O palco revela a todo mundo, né? É, ali não sei. Muita gente fala, olha, eu não tenho... Eu sou muito tímido. Muitos artistas, comediantes, cantores... Pois é. Eu sou tímido. Quando chega na hora, lá no palco se solta, que é uma coisa impressionante. Você incorpora o personagem, é. É, eu acho que isso é um... Eu não sei, o palco é mágico, né? Com certeza. É.